Olá, boa noite. Boa noite. Nesta edição, saiba detalhes da ofensiva do Palácio Piratini para tentar aprovar na Assembleia os projetos do pacote de ajuste fiscal remanescentes do ano passado. Entre eles, a proposta que retira a necessidade de plebiscito para a venda da CE, Sulgás e Companhia Rio-Grandense de Mineração. Entenda o que pode mudar com uma eventual privatização das empresas públicas e os reflexos para os consumidores. A repercussão no Parlamento Gaúcho da iniciativa do governo. Saibam qual idade é mais comum a ocorrência dos sintomas de uma doença cardíaca hereditária. E conheçam uma entidade que recebe recursos do Imposto de Renda para atender crianças especiais. O Palácio Piratini lançou hoje uma ofensiva para tentar aprovar na Assembleia os projetos do pacote de ajuste fiscal que não foram à votação no final do ano passado. A medida mais polêmica defendida pelo Executivo é o fim da exigência de plebiscito para a venda de estatais O projeto que está na Assembleia prevê a dispensa do plebiscito previsto na Constituição Estadual para a transferência do controle das empresas. O secretário de Planejamento, Carlos Burigo, explicou por que o governo escolheu a CE, a CRM e a Sulgás. Não precisa o Estado estar presente mais à frente destas empresas. Hoje o mercado aí fora consegue tratar muito bem fazendo investimento nesses setores. Segundo o secretário de Minas e Energia, as três empresas possuem cerca de 5.700 funcionários, a maioria sem estabilidade. Mas todas precisam de investimentos que o Estado não tem condições de arcar. Se o Estado possuísse recurso financeiro suficiente e tivesse 800 milhões de reais para colocar, ou até mais, porque na verdade os 800 é para tapar um furo, o ano que vem a gente tem outro problema. Então, um aporte financeiro na casa dos bilhões, ok. Só que não é essa a realidade que o Estado passa. O Estado tem dificuldade de pagar o que se quer o salário em dia. A apresentação hoje coincide com o início dos debates em Brasília do regime de recuperação fiscal dos Estados. Segundo o governo estadual, a venda das três companhias é uma das garantias exigidas pela União para a adoção de novas regras na cobrança das dívidas estaduais. Além da privatização, o projeto do governo federal também exige a proibição de concursos, a redução de incentivos fiscais e o aumento das alíquotas da previdência dos servidores, que já foi aprovado aqui no Estado. O governador José Ivo Sartori reconheceu que as medidas são duras, mas necessárias. O regime de recuperação fiscal, ele não é o ideal. Não é apenas pelas contrapartidas, mas é também porque ele representa apenas um quinto da folha de pagamento do Estado do Urgansu. Em troca da aprovação, o governo aceita renegociar os demais pontos do pacote que estão na Assembleia Legislativa, como parcelamento do 13º salário dos servidores estaduais. A gente não descarta nenhuma chance de ouvir ponderações e adotá-las. O que a gente não vai abrir mão é a da racionalidade dessa discussão, porque a gente sabe que isso envolve profissionais, envolve situações políticas, bandeiras até partidárias, e é muito fácil navegar por um caminho muito mais emocional do que racional. Então a gente quer, o governo, preservar a racionalidade dessa discussão. E para explicar melhor os detalhes dessa proposta de venda das empresas públicas, está conosco aqui no estúdio o secretário de Minas e Energia do Estado, Arthur Lemos Júnior. Boa noite, secretário. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Secretário, como a gente viu aí na matéria, o próprio governador José Ivo Sartori reconhece que esse não é o modelo ideal, não é a solução ideal, segundo ele, a necessária. Se o Estado reconhece que foram feitos alguns ajustes que estariam na frente, inclusive, de outros estados, nesse processo para entrar em acordo com a União na renegociação da dívida, é mesmo indispensável que se faça a privatização dessas três estatais? Uma das exigências que consta, inclusive, está a votação hoje, até não acompanhei se foi efetivamente votado, é você dar garantias para a União, porque não é um recurso que sairá do caixa do tesouro. É um recurso de empréstimo que o Estado vai buscar, e para ele buscar esse recurso de empréstimo, ele tem que dar garantias reais. E uma das garantias reais que ele coloca, como exigência, então são ativos por parte do governo do Estado, e tem um artigo que contempla que são as empresas do setor energético. E por que o Estado julga não ser mais competente o suficiente para dar conta desses investimentos aí nas estatais? Eu não trataria do Estado não ser mais competente, mas nós estamos tendo a possibilidade, a ação que foi feita hoje, a partir de hoje de manhã, no Palácio Piratini, é o primeiro passo para demonstrar com total transparência os números, para que os deputados e a sociedade saibam o que está ocorrendo. Nós temos a possibilidade, coisa que nós não tivemos com o Estado do Rio Grande do Sul, temos a possibilidade de, antes que aconteça algo que se torne ou irreversível ou pior, temos a possibilidade de discutir isto e saber qual caminho nós temos que tomar. O Estado não teve essa discussão, sempre buscou subterfúgios para cumprir com suas contas, quer dizer, tem o caixa único, no momento foi a inflação, no outro momento os depósitos judiciais, e nunca enfrentou o problema estrutural. O que nós estamos fazendo agora é dar total transparência aos números, e por isso que a apresentação feita hoje de manhã é um reflexo do que está nos balanços das empresas, nos relatórios de administração, que por vezes parece uma sopa de letrinhas para o cidadão comum, então nós retratamos ali o que está no balanço das companhias, para que a sociedade entenda o que está e o que pode implicar o Estado continuar com essas concessões e essas empresas. E por que não plebiscito, secretário? Acho que o senhor falou em cidadão e na sociedade, por que não o cidadão gaúcho também poder participar desse processo e optar também? Primeiro que o cidadão gaúcho não participou quando da criação dessas companhias. Foi uma emenda à Constituição no curso da existência da nossa Constituição. Mas também porque não há tempo para que se consiga executar antes que aconteça algo pior, que é o que a gente vai conversar hoje aqui para demonstrar números. Vamos lá, a CRM, por exemplo, se nós não conseguimos efetivar um contrato com a CGTE, um valor do preço que se paga ao carvão, e é um contrato bilateral, quer dizer, são duas companhias, e ambas passam por dificuldades financeiras. Se nós não conseguirmos chegar numa equação, a companhia tem um caixa zerado com dificuldade de pagar fornecedores e servidores no mês de maio. Isso é um problema que pode ocasionar um problema social para a região, com a perda de aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos, sendo CRM e CGTE, porque a CRM é a única fornecedora de carvão, e um problema também do setor energético, porque nós vamos precisar dessa energia agora com os reservatórios de água, reduzindo a sua capacidade. E o governo já tem aí uma estimativa de quanto poderia receber com a privatização dessas estatais? Não há uma estimativa. Por parte da CE, foi contratado uma empresa para fazer a valuation dessas companhias, tanto das sociedades de propósito específico, que é a geração de transmissão, tem participação, quanto da distribuição e geração de transmissão. Mas é importante que se diga, a valoração do que vai servir de garantia para a União é um valor que a União vai identificar. Olha, as tuas companhias, governo do Estado, elas para a União valem X. Se levadas a termo e elas valerem mais, é um residual que ficará para o acionista, para o governo do Estado. Então, teremos tempo para fazer essas valorações, já estão em curso, mas o governo federal também faz os seus estudos de quanto que ele entende que as companhias valem e quanto que elas vão servir de lastro para um eventual empréstimo. E compradores em potencial tem? Acredito que sim. Vamos lá. A S. Sul fechou com balanço negativo no ano passado em R$ 436 milhões. Teve um interessado, que adquiriu inclusive a CPFL, que era proprietária da RGE, e compra a S. Sul e no dia seguinte diz, vou investir R$ 1 bilhão na concessão. Ou seja, quem é do negócio, quem tem dinheiro para aplicar no momento de crise da qual passamos, consegue sim ter interesse e avançar nos investimentos necessários. Nós vamos continuar conversando com o secretário ainda nessa edição. Seguindo adiante, então, em Cachoeirinha, na região metropolitana, um diretor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos foi morto a tiros quando chegava ao trabalho. Márcio Azevedo de Almeida, de 38 anos, tinha antecedentes criminais por roubo a banco. O crime está sendo investigado pela polícia, que não afasta nenhuma linha de investigação. Saiba outros destaques desta quarta-feira no resumo de notícias. Sete municípios gaúchos tiveram situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional por causa de chuvas intensas e enxurradas. A medida permitirá que as prefeituras das localidades tenham acesso a recursos para ações de socorro, assistência à população e recuperação de áreas danificadas. As cidades beneficiadas no estado são Canguçu, Cristal, Dona Francisca, Espumoso, Faxinal do Soturno, São Valentim do Sul e Vanini. Um evento mais atrativo para o público. Esse é o objetivo da 40ª edição da Expoleite, que vai acontecer entre os dias 24 e 28 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A estrutura da feira foi apresentada hoje a diferentes entidades e a imprensa. Além das atividades associadas à cadeia do leite gaúcho, os visitantes poderão acompanhar mostras de bovinos, equinos, caprinos, de agricultura familiar e de máquinas e equipamentos agrícolas. Outra atração do evento é o Rodeio Fena Sul, organizado pela Federação Gaúcha de Laço. A Caixa Econômica Federal antecipou para este sábado o início do pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia por tempo de serviço para os trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Mais de 7,7 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir de abril. O valor disponível supera os 11 bilhões de reais. No sábado, a Caixa abrirá aproximadamente 2 mil agências em todo o país, entre 9 da manhã e 3 da tarde, para atender aos beneficiados. E as notícias do Panorama você também pode assistir sempre pela internet, lá no site da TVE, onde tem um link para a programação ao vivo. O endereço é www.tve.com.br barra TVE ao vivo. E você também pode mandar o WhatsApp para a gente, estamos aguardando a tua mensagem no número 51, DDD51-98451-6352. Ainda nessa edição, você vai conhecer os argumentos de quem é contrário à venda de empresas públicas do Estado. No quadro de saúde, saiba quando é mais comum aparecerem os sintomas das doenças cardíacas que podem passar de pai para filho. E o trabalho de uma instituição que se dedica ao atendimento de crianças especiais. É daqui a pouco. Voltando a falar sobre a privatização de estatais aqui no Estado, o lucro da Sulgás e a premissa de que o Estado é importante na área estratégica dos recursos naturais são argumentos dos setores contrários à privatização da empresa. A repórter Marta Crote traz alguns números da estatal que tem pouco mais de 20 anos. Criada em 1993, a Sulgás é uma sociedade de economia mista. 51% das ações são do governo do Estado e 49% da Gaspetro Petrobras. É a empresa que tem a concessão de explorar o gás natural no Estado pelos próximos 27 anos. Ela presta, entre outros serviços, os relativos à pesquisa tecnológica, produção, distribuição e comercialização de gás natural e derivados. Apesar da crise que reduziu a atividade econômica e afetou o consumo dos principais clientes, a empresa fechou o ano de 2016 com resultados positivos. A receita foi de R$ 589 milhões, com um lucro líquido de R$ 130 milhões, gerando R$ 30 milhões em ICMS. Houve expansão em todos os setores. O trabalho de ampliação da rede de gás é uma constante. Somente no ano passado foram instalados 93 quilômetros de dutos em 13 municípios gaúchos. A Sulgás fechou o ano com uma rede de 1.040 quilômetros de gasodutos em todo o Estado. Também foi ampliada a carteira de clientes em 32,3%. Augusto Deben, da Fundação Estadual de Economia e Estatística, a FE, lembra que a Sulgás foi considerada a segunda estatal mais lucrativa do Brasil no ano passado. Ele explica o que significa a privatização de empresas do setor energético no desenvolvimento do Estado. Ele abre mão de uma área estratégica, que é a de recursos naturais, em prol do setor privado. Logo, o Estado perde a capacidade de um maior planejamento nesse setor, que é essencial, e no planejamento da infraestrutura energética do Estado, que agora ficará nas mãos dos novos acionistas. O presidente da Associação dos Funcionários da Sulgás enfatiza que a empresa comercializa o produto mais barato que as distribuidoras privadas. Segundo Neymar, a empresa supra as demandas mapeadas no Estado e tem saúde financeira para novos investimentos. Basta aparecer um projeto viável que a gente expande a rede e atende, né? Então não há problema de restrição em relação a capital hoje para fazer o investimento de uma rede. Dentro do segmento que a Sulgás se propõe, que é a comercialização e distribuição do gás natural, ela está atendendo plenamente. Tudo repercute no preço, porque a iniciativa privada tem um forte apelo ao preço, ao lucro imediato. Os deputados estaduais decidem nos próximos dias sobre a manutenção ou não do plebiscito para permitir a venda das estatais. Na Assembleia Legislativa, o discurso do governador em defesa da aprovação do pacote de ajuste voltou a dividir deputados da base aliada e da oposição. A repórter Lisele Félix acompanhou os debates no plenário e agora nos traz mais informações ao vivo. Boa noite, Lisele. Boa noite, Dalva Fernanda. Boa noite a todos. Nós estamos aqui nas proximidades da Assembleia Legislativa, onde ficamos por boa parte do dia acompanhando a repercussão da coletiva do governo sobre a situação das estatais de energia. Desde o final do ano passado, os trabalhadores dessas empresas vêm com muita frequência aqui à Assembleia Legislativa conversar com os deputados nos gabinetes. Eles devem vir com mais frequência agora, porque a proposta de emenda à Constituição que dispensa a obrigação de plebiscito para a venda dessas empresas pode ser votada nas próximas semanas. Lembrando que são necessários 33 votos para essa aprovação. Hoje, conversando com os deputados aqui, tanto o governo quanto a oposição têm dúvidas se há votos suficientes para que a proposta passe. Mais detalhes vocês acompanham na reportagem. A quarta-feira foi de pouca movimentação na Assembleia Legislativa, mesmo após a coletiva em que o governo apresentou números sobre a situação das empresas do setor energético. A privatização delas é contra a partida exigida pelo governo federal para a renegociação da dívida dos estados. Desde o final do ano passado, a proposta de emenda à Constituição 259, que prevê a retirada da obrigatoriedade de plebiscito para a venda das estatais, está na pauta do Legislativo. Sei que é uma tarefa difícil alcançar os 33 votos, mas esta matéria transcende os limites dos quadros partidários. Nós confiamos que fora da base do governo, haverá também sensibilidade para a aprovação da PEC. O governo não consegue aumentar o seu número de votos. Pelo contrário, o governo que tinha 31 votos, na minha conta, ao final do ano passado, hoje não passa de 26. Então, o governo não tem condições de colocar PLCs em votação, projetos de lei complementar, que precisa de 28 votos favoráveis, como também não tem sequer condições de vencer por maioria simples. Ainda não há data definida para que a PEC entre em votação. Até a próxima semana, 12 projetos tramitam em regime de urgência. Nenhuma outra matéria, além dessas, pode ser apreciada antes destas. A única alternativa é que o governo retire o meia-doe de algumas dessas matérias para que, então, possa destrancar a pauta ou que a Assembleia aprecie e vote todas elas. Sobre os argumentos contrários à privatização da Sulgás, nós voltamos a conversar com o secretário de Minas e Energia do Estado, Arthur Lemos Júnior. Secretário, eu acredito que para a sociedade entender que seja necessário vender uma empresa que está dando gastos mais do que lucros para o Estado, seja mais fácil, de repente, convencer, se convencer disso. Mas por que vender a Sulgás, que traz lucros para o Estado? Inclusive, foi uma das mais lucrativas do país, como nós vimos ali no ano passado. Perfeito. Bom, primeiramente, é importante que se diga que o Estado, ao privatizar ou federalizar, ele não está abrindo mão da sua posição de Estado como poder concedente e entregar como se atualmente fosse. O atual contrato de concessão que a Sulgás o tem, e até por interesse do Estado, não há previsão alguma de metas a serem cumpridas em investimentos. Então, vamos traçar um paralelo como uma rodovia. Quer dizer, você faz um contrato de concessão em que a companhia não tem obrigação nenhuma em duplicar esta rodovia. Então, o Estado não estaria abrindo mão. Não. Ele apenas estaria transferindo para a agência reguladora, fazer a regulação necessária e exigir do privado, que então seria o gestor desses ativos, de cumprir metas, assim como ocorre em outros Estados. Mas, sim, é uma empresa que dá lucro, mas a gente tem que analisar o contexto. O valor de ICMS que contemplou, que foi repassado, ele é do consumidor que adquire esse gás na ponta. Mas, o atual sistema que está montado faz com que o Estado venha a perder aproximadamente 95 milhões de reais, porque este gás natural é internalizado pelo Mato Grosso do Sul. É o gasoduto Brasil-Bolívia que entra por Corumbá. E, pelo fato gerador, este ICMS, então, todo vai para o Estado do Mato Grosso do Sul. Bom, mas como é que nós modificaríamos isso? Internalizando este gás por aqui. Ao fim, eu consigo chegar nesse resultado. Mas, antes, queria comentar também que os 130 milhões de lucro que foram gerados e atrelados aos investimentos necessários, e aí eu faço uma ressalva. A companhia buscou ao mercado a emissão de 240 milhões de reais em debêntures, pediu autorização para o BNDES para emitir debêntures para captar 240 milhões para investir até 2018. De uma análise do BNDES, identifica-se, então, que 240 não seria suportável pela concessão. Então, autorizou a emissão de 138 milhões de reais para a emissão dessas debêntures. Perfeito. Ok. O que acontece? O Estado do Rio Grande do Sul teve que dar como garantia que o lucro que a companhia tivesse não seria repassado à integralidade para os seus acionistas. Seria represado para garantir o pagamento dessas debêntures. Então, é um esforço que o Estado teve que fazer. Então, em que pese tenha 130 milhões de lucro, esses 51% desses 130 não foram repassados para o Estado porque ele teve que dar em garantia. Os funcionários, no entanto, como a gente viu na reportagem, alegam que a empresa tem, sim, saúde financeira para fazer novos investimentos e se destacou, inclusive, que houve uma expansão de 32% na carteira de novos clientes e uma expansão da rede. Como é que o senhor responde, então, a essa afirmação? Não. Primeiro que é um exemplo, realmente, a expansão que ela tem tido nos municípios em que ela tem. Aqui em Porto Alegre, realmente, ela teve uma expansão nos quilômetros de rede e também no número de clientes. Agora, se nós pensarmos na expansão financeira e de consumo, nós vamos identificar por que a política foi adotada em expansão estritamente residencial e não industrial. Porque ela está na capacidade de consumo. Ela recebe 2 milhões de metros cúbicos, que é o seu limite, comercializa 1,93, em 2015, quando estava no auge. Então, se ela começa a captar grandes clientes, ela chegará no seu limite. E aí, podemos passar o que Santa Catarina passou. Santa Catarina teve que ir nas indústrias de cerâmica e dizer, pois é, eu te vendo gás, mas volte a queimar madeira, porque eu preciso desse gás para uma montadora de automóveis que está querendo se colocar aqui. E eu não tenho gás disponível. Que é o mesmo problema que nós padecemos. Agora, como mudar este panorama? Bom, com um plano agressivo de crescimento. Como nós vamos importar este gás? GNL, gaseificação de carvão, e esse plano de longo prazo, que eu entendo que, às vezes, o gestor público tem dificuldades, porque de 4 em 4 anos, a gestão acaba por mudar. Bom, a gente continua falando sobre essa polêmica das estatais, a possibilidade de privatização no próximo bloco. Agora, vamos a algumas notícias do dia. Temos mais crianças e jovens nas escolas gaúchas. Estudantes pedem melhorias na UERGS. Confira alguns dos destaques do dia na educação. O número de crianças e jovens na escola no Estado aumentou. O crescimento é de 6,7% em relação a 2005. Mesmo assim, o Rio Grande do Sul continua entre os estados brasileiros com maior proporção de jovens fora da sala de aula. Segundo dados do Movimento Todos pela Educação, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 7,4% dos gaúchos entre 4 e 17 anos não estavam matriculados em 2015. O Estado ainda tem mais de 150 mil crianças e jovens fora da escola. E na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, estudantes fizeram um protesto em frente ao Campo Central, no bairro Agronomia. Dezenas de alunos participaram hoje de uma aula pública que interrompeu o trânsito na Avenida Bento Gonçalves por cerca de 40 minutos. Entre as reivindicações estão a liberação do Prédio 11, que é compartilhado com a CE e a expansão do Campo Central, que depende de terraplanagem para a liberação de uma verba federal de 3 milhões e meio de reais. Em nota, a UERGS informou que amanhã vai ter uma reunião na Casa Civil do Estado com representantes da Reitoria e do Diretório Central dos Estudantes. A intenção é encontrar uma solução para a liberação do Prédio 11 pela CE. E o nosso assunto no quadro Saúde desta semana são as cardiopatias genéticas. Hoje o médico Ricardo Stein fala sobre a faixa de idade em que costuma se manifestar esse tipo de patologia e também conta se é possível ter uma doença cardíaca familiar sem nenhum sintoma. As doenças genéticas do coração e da horta elas podem se manifestar em qualquer idade, desde a fase intraútero e alguém, em algum momento, pode ter uma mutação genética para a miocardiopatia hipertrófica, a doença que engrossa a parede que divide um ventrículo do outro e ela pode aparecer somente aos 90 anos e a pessoa morrer de câncer de próstata. Enquanto outros indivíduos vão ter uma outra mutação em um determinado gen e essa doença pode aparecer na adolescência. Existem doenças que são mais comuns dos primeiros 10 anos de vida, outras doenças que são mais comuns a partir dos 30 anos, existem algumas doenças que são mais comuns em mulheres e outras doenças que são mais comuns em homens. E ainda um grupo de doenças que aparecem igualmente em homens e mulheres. Existem várias situações nas quais as cardiopatias, inclusive as cardiopatias genéticas, elas vão ser absolutamente silenciosas. Então, tem pessoas que vão morrer de outra coisa e vão morrer sem saber que tem uma cardiopatia genética e existem algumas pessoas que nunca vão ter nenhum sintoma e vão morrer de um ataque cardíaco pela cardiopatia genética. Mas eu gostaria de deixar bem claro que isso é extremamente incomum. A maior parte das pessoas que têm alguma enfermidade cardiovascular de origem genética acaba apresentando alteração em algum exame no eletrocardiograma de repouso, simples eletrocardiograma, num teste de esforço, num ecocardiograma, numa ressonância. E aí entra também o estudo genético, que nós chamamos de, quando nós identificamos, uma mutação em um determinado gen de genótipo positivo. Mas para ter o genótipo positivo, só existe uma forma para se identificar, fazendo o estudo genético. Aqui no Brasil, isso ainda é muito incomum, mas mais e mais essa tecnologia está disponível, inclusive na nossa cidade. Vale sempre lembrar que você pode assistir ao panorama de onde estiver pela internet, no site www.tve.com.br, no ícone ao vivo que vai aparecer ali na sua tela. A nossa programação fica disponível todo dia no seu computador. E o número de WhatsApp também está aí na sua tela e você pode aproveitar para mandar uma mensagem direto para a gente. Depois do intervalo, os argumentos contrários e favoráveis à venda da CE e da Companhia Rio Grandense de Mineração. E o trabalho de uma entidade beneficiada com recursos do Imposto de Renda que atende crianças especiais. O Panorama está de volta e nós vamos falar novamente sobre a possibilidade de privatização de empresas estatais gaúchas. Agora a pauta é CE e CRM. De acordo com aqueles que defendem que essas empresas continuem públicas, CE e CRM são empresas superavitárias, que oferecem serviços de qualidade à população. Com 74 anos de história, a CE é uma estatal de economia mista. Ela atua na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em todo o Rio Grande do Sul. Atualmente, a CE distribuidora é a empresa no Brasil que mais elevou suas posições no atendimento. O que é um bom atendimento? Isso é avaliado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que é o tempo de atendimento, o tempo, o menor tempo das residências sem a energia por algum problema atmosférico, por exemplo. Ela é a empresa que mais investiu entre todas as empresas do Brasil da área de distribuição. Ela é estatal e está na frente de todas as privadas. Em 1997, 66% da empresa responsável pela distribuição foi vendida. E agora, a privatização volta à pauta. Eu sou contra a privatização. Sou contra. Eu acho que pode piorar o serviço. Eu não apoio a privatização. Nem da CE, nem de outra estatal qualquer. Com certeza, mais cará vai ficar. Isso não tenha nem dúvida. Na verdade, nada mais nos pertence quase nesse Brasil. O grupo CE é dividido em duas empresas. A CE, geração e transmissão. E a CE, distribuição. A primeira teve lucro líquido de R$ 923 milhões no ano passado. Já a segunda teve déficit de R$ 527 milhões. Isso significa que o grupo tem um superávit de R$ 396 milhões. Quando foi feita a renovação da concessão da CE, distribuidora, em 2015, a Anel fez algumas exigências. A empresa não pode, por exemplo, ter déficit por dois anos seguidos. Apesar de ter apresentado melhora nas contas, ainda seria preciso um investimento em 2017 para evitar a perda da concessão. E essa questão gera divergências entre governo e trabalhadores. O governo diz que seria necessário um aporte de cerca de R$ 800 milhões. A União dos Profissionais das Companhias e das Empresas de Energia Elétrica discorda. Esse recurso pode ser obtido internamente dentro da própria companhia. Como? Parte do superávit da AGT pode ser passada como dividendos para a CEPAR, que é a controladora, e a própria CEPAR fazer esse aporte na CED zerando a emitida. Ou seja, dentro da própria companhia está a solução para a manutenção da concessão. O grupo CE conta com 3.700 funcionários eletristas que não sabem se serão demitidos caso ocorra a privatização. Eles afirmam que um plano de recuperação financeira foi criado para reverter o déficit da distribuidora. Desde a gestão passada existe um plano de recuperação financeira, onde são apontadas algumas medidas que podem ser tomadas pela empresa, com melhoria da eficiência, investimentos, tem planos de demissão incentivada que já foram feitos. Outra empresa do setor energético que pode ser privatizada ou federalizada é a Companhia Rio Grandense de Mineração. A CRM tem 415 funcionários. Foi criada em 1969 e possui atualmente duas unidades de operação, uma em Minas do Leão e outra em Candiota, municípios com economia ligada ao carvão. Entre 2011 e 2014, repassou cerca de 34 milhões ao Caixa Único. É uma empresa enxuta com em torno de 400 funcionários. Ela tem apenas um cliente hoje, que é a CGTE, mas que tem um contrato com ela até 2024 para fornecimento de carvão. Ou seja, ela tem recurso garantido, entrada e também tem perspectiva de vender carvão para uma nova usina em Candiota, que está para ser instalada até 2022. O que a gente está pedindo aos deputados é que não retirem a necessidade do plebiscito. A PEC é uma inconsistência em relação ao que eles mesmos aprovaram no passado. Ou seja, deixar o povo escolher, deixar a ti, povo gaúcho, escolher se quer ou não ter essas empresas no seu patrimônio do povo gaúcho. Continuamos então falando sobre as privatizações aqui no Estado com o secretário de Minas e Energia aqui do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos Júnior. Bom, secretário, como foi dito ali na matéria então, o CRM de 2011 a 2014 deu um lucro de 31 milhões para o Estado. As pessoas contrárias à privatização dizem que houve de lá para cá uma falta de investimento, e se fala inclusive em sucateamento da CRM, com a intenção de privatizá-la. Como é que o governo responde a isso? Primeiramente que esse lucro não foi repassado para o Estado. A companhia represou esse lucro, não distribuiu para o seu acionista, porque ela necessitava de caixa para a sua funcionalidade. E também, entre esse período de 2011 a 2014, ela fornecia 3,3 milhões de toneladas por ano. O que acontece a partir de 2015? CGTE se demonstra que não consegue queimar este carvão e quer rebaixar o contrato para um fornecimento de 1,2 milhões de toneladas. Então, a companhia que são 415 funcionários para fornecer 3,3 milhões de toneladas, por certo, ela não é do tamanho adequado para fornecer 1,2 milhões de toneladas. E o que é pior nesta negociação com a CGTE, que também é uma empresa pública, mas também passa por dificuldades financeiras, além de consumir menos, eles querem pagar menos. E isso no mercado não existe. Se você consome menos, você paga mais, porque em grau de escala, você... Então, é isto que nós estamos dizendo, esta negociação que acaba por dificultar, não é má gestão. Aliás, se nós formos trabalhar com má gestão, então vamos identificar, porque a CRM tem um passivo que não entregou carvão, 6 milhões de toneladas, tem que entregar até 2024, e recebeu por isso. E gastou esse dinheiro. E ela vai ter que entregar isto sem remunerar. Então, vai ser 1,2 milhões de toneladas faturado e 700 milhões para recuperar o passivo que ficou para trás. Bom, secretário, com relação à CE, a gente viu aí na matéria uma sugestão dos funcionários, a empresa é dividida em duas, a gente pode dizer assim, geração e transmissão, GT e distribuição. Uma é superavitária, no caso geração e transmissão, e a distribuição deficitária. Por que o lucro de uma não pode compensar o déficit da outra? Primeiramente, a gente tem que identificar que realmente são empresas separadas. No passado ela foi uma, hoje são separadas. Então, a proposta da AFPCS, se não me falha a memória, é pegar este lucro, passar para o seu acionista e o acionista. Primeiro que o Estado tem 65%, então é 65% deste valor. E segundo, que isto foi uma receita extraordinária e contábil, está na contabilidade. Mas o dinheiro, o financeiro, aquilo que ela poderia colocar, isso não existe. Isto será pago ao longo de oito anos e mensalmente. Então, ela indispõe desse recurso, ela não tem essa condição. Aliás, seriam apenas 65% para tapar furo. O ano que vem, a CE, a distribuição, que é o que corre risco de perder a concessão, também vai ter um resultado negativo. E novo aporte vai ser feito. E o ano que vem, não tem esta receita extraordinária. Quer dizer, nós teremos, então, que atuar de forma irresponsável e trabalhar com receitas extraordinárias, acreditando que no ano seguinte vai existir essa receita, para a gente tapar o furo, porque as medidas de gestão que foram implementadas a partir de 2015 realmente melhoraram. Os índices técnicos são os melhores dos últimos 15 anos. Mas se não fosse essa melhora, a renovação da concessão não teria e o Estado estaria administrando o passivo já em 2015. Rapidamente, secretário, antes da gente encerrar, sobre a situação dos funcionários. Eles seriam demitidos no caso de acontecer a privatização ou existe um modelo de privatização que preveja já um remanejamento desses funcionários? Como é que fica isso? Normalmente, quando há uma transferência de controle acionário na iniciativa privada, há, às vezes, cláusula que em determinado período, alguns meses, ele não faça a demissão até para as pessoas se organizarem. No caso, se ocorrendo uma privatização pela CE, há uma sucessão de empregadores, o funcionário, ele continua sendo empregado da companhia, somente que com outro acionista. Esse acionista, por certo, que necessitará de mão de obra qualificada. O Estado pode garantir isso? Não é o Estado que garante, a lei garante isso. Aliás, bancos que foram privatizados, os funcionários continuaram como funcionários, porque eles são funcionários do banco ou da companhia. Inclusive, a decisão recente, o que havia discussão é se esses funcionários, por sucessão de empregadores, tinham a estabilidade ou não. Que, recentemente, o TST disse que não, que sendo privado, não teria estabilidade. Secretário Arthur Lemos Júnior, muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama. Obrigado, Dalva. Obrigado, Fernando. Mas esse assunto não se encerra aqui. Hoje, a possibilidade de privatização dessas três estatais gaúchas vai ser o tema do debate TVE. E quem vai contar para a gente, os participantes desse debate, é a Lena Ruduí, que já está a postos. Boa noite, Lena. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite, secretária e telespectadores. Realmente, o futuro dessas estatais passa pela Assembleia Legislativa a partir de agora. E nós vamos estar recebendo dois parlamentares aqui para debater esse assunto e ver como é que ele vai ser encaminhado a partir de agora lá na Casa do Legislativo. É daqui a pouquinho, depois do Panorama. Obrigada, Lena. E o programa TV Repórter começa hoje. A nova temporada 2017, a estreia, é sobre o rio Gravataí, um dos rios mais poluídos do Brasil. O programa vai ao ar daqui a pouco, às nove da noite. O repórter Newton Schuller e o cinegrafista Rogério Andrade percorreram parte da extensão do Manancial e vão mostrar locais em que quase não há vida e outras em que a natureza está preservada. A bacia do Gravataí é formada por nove municípios e concentra um terço da população gaúcha. A falta de tratamento de esgoto, que no Rio Grande do Sul chega a apenas 12% de recuperação das águas, já inutilizou quase metade do Gravataí. O trecho mais crítico está na Foz. Nas faixas que atravessam os centros urbanos mais populosos da região metropolitana de Porto Alegre, a imagem impressiona. Bolhas negras explodem na superfície. Metais, plásticos e madeiras passam perto do barco que navega sobre os dejetos de mais de um milhão de pessoas. O mau cheiro é insuportável. O Gravataí, há 20 anos atrás, ele era responsável para abastecer mais ou menos um milhão de pessoas. Toda a cidade de Gravataí, toda a cidade de Caxeirinha, Alvorada, Viamão e Canoas. Aos poucos nós fomos tirando, hoje a gente tem o Gravataí mesmo como fonte única e exclusiva só para abastecer o centro de Gravataí. Outro problema que desgasta o rio é causado pela retirada de água para a irrigação de lavouras de arroz. Na década de 60, um banhado foi drenado com dinheiro público federal para abastecer as plantações. 20 quilômetros de uma área pantanosa, repleta de fontes, foram transformados em um extenso canal. A drenagem fez brotar as sementes, mas o impacto ambiental alterou o ecossistema e a vida do próprio rio. Ele tinha o único objetivo, que era aumentar a área para a produção de arroz. Então, ele é um canal que tem aproximadamente uns 30 quilômetros, levou quase 10 anos para ser construído e que hoje nos dificulta porque quando chove a água vai embora de maneira muito rápida. É um exemplo de o que não se deve fazer interferindo nos ecossistemas. Longe das concentrações urbanas, o rio sofre bem menos com a poluição. Nas nascentes, ele fica cada vez mais limpo. A mata fechada margeia as águas barrentas. O ruído do motor provoca uma debandada de pássaros, proporcionando um espetáculo à parte. O sol aquece a água, que reflete a exuberante beleza do rio. Depois de navegar por 30 minutos em águas serenas, a equipe do TVR Repórter chega ao banhado grande. É aqui que a água brota limpa e a natureza reina soberana. Os banhados são ricos em biodiversidade, fixação de carbono e a fauna e a flora é extremamente rica. Nós queremos preservar os ecossistemas. Estamos no período de declaração do Imposto de Renda e muita gente não sabe que pode escolher o destino de parte do valor devido para entidades que ajudam pessoas necessitadas. Na terceira reportagem da série Imposto Solidário, você conhece uma instituição que promove atendimento especializado e gratuito a crianças especiais. O Rafael é colorado fanático. O Anderson, um dos primeiros a chegar, é conhecido como fofo e tem foto com os ídolos gremistas. Na casa do menino Jesus de Praga, respeitam-se as preferências de time e também as características, as individualidades de cada um. Hoje nós passamos uma casa de acolhimento, hoje podemos dizer que nós somos uma casa de recuperação. Por incrível que pareça, tentamos recuperar essas crianças que vêm com paralisia cerebral grave e paralisia motora permanente. Apesar que de vez em quando a gente ainda paga incêndio, mas cada um assumiu as suas responsabilidades, conhece o seu processo, o que tem que fazer, é o responsável pelo processo. E assim as atividades foram individualizadas e cada um assumiu a sua parte. Há mais de uma década a casa ingressou na certificação da ISO e mudou a visão do trabalho. A equipe multidisciplinar atende a todas as necessidades de 39 crianças e jovens. Como na fisioterapia, onde os exercícios ajudam na mobilidade e nas complicações respiratórias, por exemplo, decorrentes da paralisia cerebral. Mas o carinho envolvido leva tudo muito além. A gente sabe que se mexer é super importante, né? E se nós temos uma pessoa que não se mexe, fica parada. Então, só de a gente tirar essa criança do leito, trazer pra cá o toque, né? A conversa. Então, isso já faz parte do dia a dia dele. Isso é para funcionar uma melhor qualidade de vida. Eles esperam por essa hora? Com certeza, sim. A gente tem uma agenda, mas muitos acolhidos já sabem o horário e eles ficam atrás de nós nos procurando. A Dani, o Jefferson fica nos procurando, sabe o horário da fisioterapia. Dar qualidade de vida para quem tanto quer viver custa em média 9 mil reais por morador a cada mês. Por isso, tem caixinha de arrecadação até de moedas na porta da entidade, tem pedido de doações e vendas no brechó e tem um amplo trabalho de sensibilização do empresariado e dos cidadãos. Uma das maneiras de ajudar é pela renúncia fiscal do imposto de renda. Hoje, 30% das despesas são custeadas pelo Fundo Criança, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Está no site a lista de projetos cadastrados de diferentes entidades. Quando a pessoa acessa o site do Fundo Criança e ela procura ali uma das mais de 100 cartas de captação, ela vai encontrar entidades famosas, entidades desconhecidas, mas todas entidades sérias, regularizadas, aprovadas no seu funcionamento pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, muitas delas com vínculos com a Secretaria de Educação do município ou com a Fundação de Assistência Social e Cidadania, atendendo mais de 50 mil crianças e adolescentes todos os dias na nossa cidade. 80% da obra de 4.700 metros quadrados estão concluídos. As instalações vão ampliar a capacidade de atendimento e trazer novas formas de reabilitação, como a hidroterapia. Nos dormitórios vai ter espaço entre as camas, oxigênio e ar comprimido em cada box. Muito mais conforto. E quem quiser ajudar não precisa esperar dezembro para doar. Dá para fazer esta estimativa pelo imposto de renda devido neste ano, respeitando o limite de 6% para pessoa física e 1% para jurídica. A pessoa pode, para não deixar para o fim do ano, ela pode se programar de 2 em 2 meses ou mensalmente, fazer uma doação via Fund Criança para casa. Nós temos uma carteira já de doadores que agem dessa maneira. Então, chega em dezembro, não pesa no bolso e ele usa o incentivo fiscal. Sabe onde é que está indo o dinheiro, pode vir aqui para ver o que nós estamos fazendo com o dinheiro que ele está usando o incentivo fiscal. Então, Fund Criança é importante. A gente se envolve, não é com o trabalho que está sendo feito com eles. Então, a gente está sempre participando. E como bom voluntário, sabe que está fazendo diferença na vida de alguém. Ah, com certeza. Isso aí é importantíssimo, né? E a gente se sente mais gratificado. Eu acho que a gente ganha mais do que dá. Está aí o Imposto Solidário fazendo a diferença na vida de muita gente. Bom, você fica agora com o debate TVE, que como você já viu aqui no Panorama, discute e continua discutindo a privatização de estatais gaúchas. E na sequência vem o TVE Repórter. O Panorama volta amanhã, às 7h30 da noite. Até lá. Até amanhã. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri